E aí, velho, aqui tá de frente pro mar, hein? Aqui tá de frente pro mar, hein? De frente pro mar, lógico. O que é isso aí, pai? O que é esse empreendimento aí? Aqui é nosso, é Manzó Hotel e vizinho Caçoeira. Nós, inclusive, gostaríamos de formar parceria, o Toguro, pra construir a mansão. Mas vai construir que mansão é onde? Aqui, no... Na parte de lá, no terreno que passamos no alto, que tem uma bela vista. Quer dizer que, então... Que atender a necessidade do grupo e o povo dele aí, as meninas e etc. Então você vê potencial em a gente montar uma mansão aqui na cidade de Lagoinha. E trazendo pessoas, entretenimento, turismo, investindo em todas as áreas, você vê isso? Isso, e grande divulgação do nosso município. Dá pra gente ver o terreno, né? Vamos ver agora. Vamos lá ver? Vamos, hein. Então, galera, a gente tá aqui com o proprietário do Monzo, ó. O que que é Monzo? De onde que vem esse nome? Monzoar é uma armadilha... Monzoar é uma armadilha de pesca, de lagosta e de peixe. Sabia, não? E aí o nome de Monzoar, de onde que vem esse nome? Tipo... Monzoar. Índio? O que que é? É o nome de índio. E daí foi desenvolvido um equipamento, uma armadilha de pesca, pra pescar lagosta e peixe. Então, aqui é um hotel e restaurante. Hotel e restaurante. Onde nós operamos nas três frentes. Passeio, hospedagem e alimentação. Legal, galera. Vai indo aí. Então, aqui as casas, pra pessoa do Brasil inteiro que quiser vir pra dormir, tem a pousada, o hotel. Hotel, Monzoar, chalés e apartamentos. Aqui a parte do refeitório, piscina, entretenimento. O que? O que? O que? Vocês estão andando muito junto. Porque nós vai gravar um vídeo. Toda hora é, né? Ontem vocês foram pro mar, ficaram uma hora no mar. Estavam pescando? Aham. Pescou o que lá, pai? É... Piranha. Eu vi. Você viu, né? Não. E eu fiquei também. Meia hora aí, os dois lá juntos. Eu também pesquei. Abraçado. Pescou o que? Tubarão. Aí amou a amizade. É de sério. Pescou o tubarão. Se fizer filho, vai cuidar. Vai cuidar. O que é isso, galera? Não, para agora. Aqui. Você sabe que eu sou o seu protetor. Bodomo. Tudo que você tem. Parabéns. Tô moro. Tem que ser com o vovô. Tem que ser com o vovô, viu? Tá. O vovô toma conta da casa. Passou uma conta das meninas também. Cara, passou o protetor solar? Não, eu vou... Quem você acha, Tô moro, pai? Não, tem que passar protetor solar. Tem que passar protetor. Você é muito branco. E você acha, Tô goro, já tá com o look de praia? Não, tem que passar protetor. Tira e passa, depois coloca. Nossa, eu sou muito branca, né? Não, tem que tirar a canga, passa e depois coloca. Quer ajuda, Tô goro? Quer ajuda, Tô goro? Vai matar o Tô goro. Olha só, Tô goro. Acho que você deve passar pra frente. Daqui a pouco, daqui a pouco. Vamos lá, pai, mostrar a pousada, o hotel, o entretenimento. Galera, acabou de arrumar uma... O velho é ele, né? Acabou de arrumar uma parceria. Então a gente vai construir uma mansão, pai. É isso? Qual que é a ideia da parceria aí? A ideia da parceria é construir, trazer a mansão. Isso. Construir do jeito que nós queremos. Do jeito que você quer pra cá. E você tá falando com o grande parceiro da gente, que é o proprietário do Mazouá. O último vídeo, a galera deu risada quando eu falei que a gente ia ganhar o terreno. E a galera... Galera, hoje, eu não sei pra vocês, né? Às vezes nem eu sei o tamanho do alcance que o nosso canal chega, mas... Todos os comerciantes aqui da região estão agradecendo. Eu não sei explicar pra... Não soar como... Pô, Togurumá lá. Não. Mas é a realidade que a gente movimentou... Sem fazer muita coisa... A gente movimentou muita coisa. Não sei se você consegue entender. Eu desloquei a mansão Maromba inteira pra cá. Trouxe influenciadores da mansão pra cá, pra Lagoinha. E a gente movimentou uma grande onda com pouco. Porque só trouxe... Eu não fiz nenhum trabalho ainda, né? Então a gente vai fazer um trabalho agora. Vamos tentar fechar com um comerciante aqui... Que é proprietário do Monsuá Hotel. Monsuá Restaurante. Monsuá Pousada, rapaziada, reconhecendo nós aí. E aqui é a parte de alimentação, né? A parte do restaurante. Nós temos quatro salões. Salão principal. Temos dois na piscina. Temos dois aqui de praia. Caraca, estrutura, hein? E quais os passeios que tem aí, pai? O nosso forte aqui é o passeio 3 em 1. Caramba, aqui tem prédio pra caramba, hein? Tem. São apartamentos aqui. Nosso passeio é o seguinte. Ele é passeio de Mugre, Catamarã, atravessando a Lagoa das Almesca e vem de Pau de Arara. Ou vai de Pau de Arara, atravessa a Lagoa de Catamarã e vem de Mugre. Então, passeio bastante procurado, onde mostra o nosso ponto turístico que temos em Lagoinha. Senhorita Mora aqui, você é a responsável pelo aluguel da nossa casa, correto? O aluguel da sua casa. Mansão Maromba trouxe a repercussão em Lagoinha? Mansão Maromba mudou a vida dos moradores de Lagoinha. As divulgações, as pessoas, as pessoas das mídias sociais. Parabéns, todo mundo. É o seguinte. Eu resumo aqui. Vai ver um terreno ali. Eu vou precisar da senhora para fazer os documentos. Deixo com ele, é. Pode deixar comigo. Sei lá, precisa avaliar. Vamos valer agora? Vai, gente. Cadê o carro? Vai aqui. Vamos lá? Ei, João, querem achar. É isso aí, já vamos. É isso, velho. Ele está preocupado com a foto, velho. Ele já chegou a foto, a foto, a foto. A gente já gravou um vídeo aqui. Foi o mesmo vídeo que a gente gravou com a sereia e o velho do raio. E agora a gente vai ver o terreno. Daquele jeito lá, ele quer que bate uma foto aqui. Vamos bater uma foto, eu posto lá no Insta e é nóis. Galera, isso aqui é o terreno. Não ligo. É isso aí? Caraca. E aí, como que é esse terreno aí? Olha lá, o velho. É que tu vê aí. Vê só, é a frente dele. Passei ali, viu? É, é a frente dele, Torugo. É aqui. Torugo. Até aquele muro lá. Até o muro? Até o muro. Mas ele é só quantos metros para lá? Para lá, ele é até acesso ao mar, viu? Então, mas ali é quantos metros? Mas aqui tem um limite do terreno mesmo. Qual que é o limite? Você não sabe de cabeça? Eu não sei, eu não vi o documento dele, não. Mas eu vou procurar saber de fato. Cara, eu vou de frente para o mar, hein? Frente para o mar. Imagina, galera. Fazer a mansão aqui, mano. Academia. Pesada. Tem que ter academia, uma borda infinita. Quarto. Rester. Uma sala. Deixa eu entender o produto, Fela. Já está na parceria. Me deram risada no último vídeo que a gente não ia encontrar um terreno. Na parceria. Deixa eu lhe dizer. Já está comprando, já está negociado com o vendo. Deixa eu lhe dizer, ó. Aqui você vai ter a visão mais perfeita de lavinha. Esse não é para ter corretor, não, ó. Não estou vendo. Você está... Olha lá, o hotel, né? O que é o Hard Rock, que é um hotel internacional, mundialmente. Está vindo um hotel também. Você tem a visão da praia total, tanto da orla, do madeirado, também, quanto das barracas. Aqui, você está bem localizado, por conta do hotel. Aqui é passagem, passagem obrigatória. O hotel. Isso. Passagem obrigatória. E esse fio aqui, como é que faz essa... Mas como é energia, você solicitando, você comprando, ele faz as modificações. Não tem problema a criação aqui. Eles mudam, se for construído, eles mudam a criação. Tem que solicitar ele, tá aí. Imagina, Félix. E aqui, ó, você tem... O principal é você ter a visão... A visão da... Cartão postal de Lagoinha. Esse cartão postal, uma foto nesse cartão postal, em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe que é Lagoinha. Lagoinha, olha lá. Você tem a melhor visão, como eu estou fazendo, ó. Agora, a parte mais importante, eu já comprei o terreno só pela visão. Eu vi. Eu quero estar na jangada pra ir. Por que que nós não estamos lá filmando? Não, não, a jangada. A jangada falou que não dava pra ir lá. A jangada, ela está vindo. Nós vamos amanhã, meu amigo. Nesse horário, a gente pode ir amanhã. Entendeu? Porque o cara só... O momento leva a jangada. De tarde, ele traz a jangada. Só que nós vamos ao motor. Motorzinho, ó. E aí, qual a parceria, pai? O que é que eu estou dizendo a ele, ó. Ele tem a visão do cartão colchado de Lagoinha. Ele tem a visão... Esse mato sai, você sabe. Será, né? Você pode... Ali você pode... Quantos metros pra lá? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Já apresentou? Já apresentou? A melhor visão. Imagina, Felice. Imagina, Felice. Fazer uma mansão real. Galera, a história é real que a gente está conversando aqui. É o projeto real. A galera de Lagoinha apoiou o projeto. O Manzoá, que é proprietário ali do hotel, do restaurante, aprovou que esse terreno é dele. É uma parceria. Então, a gente dá pra fazer uma mansão. E real. Então, é realidade, Felice. Graças a Deus, hoje o canal Shape Inexplicável, o canal Mansão Maromba, Mansão Hype, agora, inclusive, Mansão Nordestina, é realidade. Enquanto a gente não tem a nossa mansão que será construída, eu tenho sonho, porque é construir minha mansão. E, quem sabe, o começo será aqui no Nordeste. O que vocês acham? Vamos ver ali aqui, se o resumo... E o resumo, pai? Amanhã já dá pra apalir o mato? Assim, o terreno são 40 metros de frente por 20 e pouco de fundo, 900 metros quadrados de tamanho. Podemos formar uma parceria, Toguro, Mansão Hotel. Dá pra limpar já, amanhã já? Dá pra limpar, sim. Limpar, amanhã não digo, mas se dá pra limpar, dá. E aí, velho, arruma o cara pra agora, pra limpar. Como que é a metodologia do Toguro, pai? O Toguro sempre é tudo agora. Mas funciona, não funciona? Mas ela tem o cara que limpa agora, se você quiser. Meu filho, eu sou a samba, eu sou da sua vida. Tem mesmo? Eu sou a samba. E que a samba, como é que pede, pai? Meu filho, você tá falando aí com a mulher, certo? Tá por fora aí. Pra nós ter uma noção como que é o terreno, né, pai? Isso. Ela vai mandar limpar, depois de limpo, você vem, olha, verifica se atende sua necessidade. É isso. Ok? E a parceria é daquele jeito? Isso. Deixa eu te dizer outra coisa. Vim forte. Ó, esse é 25 metros, mas você tem acesso, 40 por 25, você tem acesso a fazer a escadaria, dando acesso a direto. A praia. A praia que nós quisermos procurar na frente. Tem já? Tem já, um hotel, alguma coisa. Eu não sei, não posso. Tem uma barraca, tem barraca, né? Mas o resumo, pai. Vamos agora sentar e ver o resumo. Dá a limpeza. Limpeza, depois a gente volta a analisar a área e ver a... Então a tua missão é limpar esse... Minha missão é a livrar dele. Eita, meu Deus. Não, eu deslivro da... Ah, deixa eu falar uma coisa. Gente, essa aqui me roubou aqui. Oi? Não, calma, ela quer limpar... 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 Não, calma, ela quer limpar...